Não falo aí pelo meu partido, mas falo por mim, solidário à obstrução. É importante que nós possamos também dar essa sequência. Me somo e já assinei o PDR do Lazier e também a sua manifestação. É importante, Sr. Presidente, que nós possamos discutir esse tema aqui. Não são apenas esses parlamentares, quase 20 deputados, que hoje são cerceados dos seus direitos. Tem jornalistas, a Bárbara, do seu Estado, influenciadora digital, cerceada e responde processos como uma criminosa. Tem jornalistas também, vi o caso aqui do Cajuru falando do caso dele, centenas nesse Brasil lá fora. E mais, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello. E por aí se vai. Nós não podemos admitir isso. E pior, Sr. Presidente, querem mudar as regras sobre o direito dos parlamentares. O nosso ministro Lewandowski veio discutir o projeto. Agora não veio na nossa comissão, senador Girão, para discutir a eleição desse ano aqui que nós discutimos. Aí não vem. E esse projeto vai entrar a bala aqui dentro. Mais restrição terão os senadores em cima do processo contra os ministros do Supremo. Então, é um absurdo e nós temos que discutir esse assunto aqui. É o que eu clamo, a Vossa Excelência. Quando se cala um parlamentar, fecha-se o Congresso Nacional, porque a função do parlamentar é falar. E ele representa, como parlamentar eleito, milhares de eleitores que depositaram nele justamente essa função parlamentar. Aqui no Senado Federal, nós temos na mesa, Sr. Presidente Rodrigo Pacheco, um requerimento de minha autoria, um requerimento de urgência para que se coloque em plenário em votação, se suspendam os superpoderes que, por uma resolução, foram otorgados ao único ministro que, por decisões monocráticas, tem decidido calar esse Congresso Nacional. O que acontece é o seguinte, as redes sociais deles foram derrubadas pelo Tribunal Superior, pelo STF, pelo TSE. Então, de uma certa forma, por nós, todos nós, não termos agido com relação a pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo, a sociedade nos cobra. Mas, olha, está acontecendo isso porque a Casa que tem a prerrogativa constitucional de, eventualmente, julgar ministros do Supremo Tribunal Federal por desvio de conduta, por abusos, que, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, é o que está acontecendo há muito tempo no Brasil, é o Senado. Nós precisamos clarear o tempo sombrio que a gente está vivendo, os tempos difíceis. E é uma atitude, o que a gente precisa é atitude. E o Senado Federal pode fazer esse papel. Aí sim, aí eu concordo com o senador Flávio, vai haver uma pacificação, de verdade. Não da boca para fora, uma pacificação. Ah, não, o poder se levantou, está fazendo o seu trabalho. Aí a gente vai ter um equilíbrio entre os poderes e o Brasil vai tocar o seu dia a dia. O requerimento de urgência, ele não tem sido adotado no Senado, desde que implantamos o sistema de deliberação remota. No entanto, esta presidência avaliará o PDL para o encaminhamento devido. Em especial, em razão da matéria, consultando, eventualmente, a Comissão de Constituição e Justiça, mas é uma decisão que a presidência tomará.